Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre esse creme aqui, creme esfoliante forte da D'Água Natural. Querem saber um pouquinho mais sobre esse creme esfoliante? Vem comigo! Bem gente, antes de mostrar a forma de aplicação, né, como eu aplico, eu vou ler aqui o que a marca diz, tá, sobre esse creme. Creme esfoliante forte abrasão Apricote, não sei se é assim que se fala, mas é o que tá escrito aqui. O óleo de Apricote com suas propriedades regenerativas e hidratantes é a base deste esfoliante de forte abrasão. A esfoliação remove as células mortas, estimula a renovação celular e elimina a aspereza sem agredir a pele. Os poros ficam desobstruídos e potencializando a hidratação e os efeitos dos tratamentos corporais, facilitando ainda mais a maciez e a renovação da pele. A sensação após o uso é de pele aveludada e suavemente perfumada. Eu concordo com tudo o que a marca diz, ele realmente é um ótimo esfoliante de forte abrasão. Forte abrasão por quê? Ele é bem abrasivo e você esfolia a pele, gente, as áreas ásperas aqui. Eu vou até fazer uma demonstração, porque vocês vão ver eu aplicando na barriga, que é onde eu uso mais esfoliante. Mas eu vou pegar a espátula aqui, vou fazer uma demonstraçãozinha no cotovelo. Vou medificar a pele com água termal, tá, que meu cotovelo tá bem áspero, que eu não passei. Gente, pra que que serve o esfoliante? Ele é de uso corporal, tá? Então você vai usar ele no corpo, esfoliar. Eu esfoliei axila, virilha, joelho, esfoliei tudo e depois vem o pós-banho passando hidratante, tá? Ele é bem abrasivo, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, tá vendo a partícula? Ele é bem areoso. E aí você pega aqui, ó, pega a umidificada e vai esfoliando. Como eu disse, eu faço essa esfoliação no banho, tá? E aí eu esfolio o corpo todo. Cotovelo, joelho, axila, virilha. Vai esfoliar é tudo. E, ok, no banho, enxaguei. Quando eu vou usar o pimenta negra, eu vou e já faço a massagem com pimenta negra na barriga. Que é onde eu tô usando pra diminuir a barriga. E eu acho do corpo hidratante. Tá, gente? Ele é bem areoso. Ó, tá vendo a areiazinha dele? E aí você vem... Não machuca a pele, por mais que dê areoso. A minha barriga fica um pouco vermelha, mas é porque eu faço uma massagem bem coisa pra remover bem mesmo. Mas ele é muito bom, gente. A mão também, ó, eu faço musculação e aqui fica soltando umas coisinhas. Eu esfoli a mão pra soltar essa pele morta. Né? Pra deixar a mão bem lisinha, ó. Que aí a mão fica bem lisinha, porque soltou a pele morta. Só remover. Eu geralmente enxago no banho. Mas você pode remover com uma toalha úmida. Tá? Gente, olha, ele é muito bom. Eu esfolie sempre... É, após 10... Ah, eu esfolie sempre a axila após 10 dias de depilação pra ir soltando os pelinhos, pra... Ó, fica bem lisinha, gente. A pele fica maravilhosa, bem aveludada. Então, quando eu estava falando, eu faço esfoliação no axila, ele ajuda a clarear, né? E ajuda também a soltar os pelinhos, pra não encravar os pelinhos, pra sair... Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre esse creme aqui, creme esfoliante forte da D'Água Natural. Querem saber um pouquinho mais sobre esse creme esfoliante? Vem comigo! Bem, gente, antes de mostrar a forma de aplicação, né, como eu aplico, eu vou ler aqui o que a marca diz, tá, sobre esse creme. Creme esfoliante forte abrasão apricote. Apricote, não sei se é assim que se fala, mas é o que tá escrito aqui. O óleo de apricote, com suas propriedades regenerativas e hidratantes, é a base deste esfoliante de forte abrasão. A esfoliação remove as células mortas, estimula a renovação celular e elimina... Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre esse creme aqui, creme esfoliante forte da D'Água Natural. Querem saber um pouquinho mais sobre esse creme esfoliante? Vem comigo! Bem, gente, antes de mostrar a forma de aplicação, né, como eu aplico, eu vou ler aqui o que a marca diz, tá, sobre esse creme. Creme esfoliante forte abrasão apricote. Apricote, não sei se é assim que se fala, mas é o que tá escrito aqui. O óleo de apricote, com suas propriedades regenerativas e hidratantes, é a base deste esfoliante de forte abrasão. A esfoliação remove as células mortas, estimula a renovação celular e elimina a aspereza sem agredir a pele. Os poros ficam desobstruídos e potencializando a hidratação e os efeitos dos tratamentos corporais, facilitando ainda mais a maciez e a renovação da pele. A sensação após o uso é de pele aveludada e suavemente perfumada. Eu concordo com tudo o que a marca diz, ele realmente é um ótimo esfoliante de forte abrasão. Forte abrasão porque ele é bem abrasivo e você esfolia a pele, gente, as áreas ásperas aqui. Eu vou até fazer uma demonstração, porque vocês vão ver eu aplicando na barriga, que é onde eu uso mais esfoliante, mas eu vou pegar a espátula aqui. Peguei a espátula aqui, vou fazer uma demonstraçãozinha no cotovelo. Vou umedificar a pele com água termal, tá, que meu cotovelo tá bem áspero, que eu não passei. Gente, pra que serve o esfoliante? Ele é de uso corporal, tá? Então você vai usar ele no corpo, esfoliar. Eu esfoliei axila, virilha, joelho, esfoliei tudo e depois vem o pós-banho passando hidratante, tá? Ele é bem abrasivo, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, tá vendo a partícula? Ele é bem areoso. E aí você pega aqui, ó.